Nesse vídeo eu vou contar a história de 3 jogos de terror com matemática diferenciada Imagina a seguinte situação, depois de uma longa viagem você está cansado e precisa descansar Porém, você acaba tropeçando e cai nas back rooms O Shrek... Porque o pessoal faz jogos de terror com o Shrek Aparece o Shrek e ele tenta te comer Enfim, já entenderam né? Só coisa boa Os jogos serão Death Flush Assombrado pela memória da morte do seu avô, Rony deve enfrentar seu maior medo Ir ao banheiro sozinho The Midnight Monkey, Sr. Popknot ama bananas Mais do que ninguém, até mais do que o seu próprio filho John House, coisas estranhas começam a acontecer com nosso querido Joe quando anoitece Bota estranho nisso Está de noite Death Flush começa no suspense, mostrando a casa onde ele mora Do número 724 Rony está muito nervoso O que está deixando ele assim, tão apavorado? Rony, você está tudo bem? Eu estou tudo bem É só... Eu preciso ir para o banheiro Rony, você quer que eu vá com você? E assim, começa Sem enrolar, dei uma passadinha na cozinha E lá tem pão Um calendário Um micro-ondas E um machado Enfim, me preparei para o pior e fui em direção ao banheiro Após terminar de fazer o número 1, dá aquela mijada ou para os mais sensíveis fazer xixi A porta fecha e tranca sozinha Deixando Rony em desespero Sua fiel namorada tenta o acalmar, dizendo que irá tirar ele daí E provavelmente é a umidade Rony se acalma e concorda com ela Mas você acha mesmo que Rony irá esperar sentado? Claro que não Dentro do banheiro há uma lavanderia E após misturar candida com o limpador de ralos O líquido se torna radioativo Né, né Só fica corrosivo E pra quê? Simples Para abrir a caixa de fendas Para pegar uma chave de fenda Após usar a chave de fenda para disparafusar a tampa de ventilação Óbvio, né? Por causa da... Umidade? Tinha uma câmera observando o Rony E ao lado um cofre com uma senha ultra secreta E do outro lado esta carta Dizendo A senha está em seu reflexo É, bom Nem precisa pensar muito, né? Há um espelho no banheiro E água quente na torneira Colocando a senha que apareceu no espelho O cofre se abre E lá está a cabeça do seu avô E finalmente é mostrado o motivo de Rony ter tanto medo dos banheiros Seu avô foi morto brutalmente no banheiro por um assassino Que se chama Assassino do banheiro Temos evidências dele no próprio banheiro E pelo que parecia ele estava morto A justiça tinha sido feita Rony acha que está ficando louco Ele precisa tomar o seu remedinho Após tomar o seu remedinho Rony se depara com um assassino Que o ataca de surpresa Sua namorada escuta algo estranho E fica preocupada Ela percebe que tem algo de errado Bem rápido Ela pega o Machado E derruba a porta do banheiro Mas Rony sumiu A privada começa a jorrar sangue Tem algo De errado Assim que ela se vira Rony aparece preso Em uma espécie de maca E agora vem os desafios Para conseguir passar por essa chuva ácida vermelha Ela precisa equipar o guarda-chuva Óbvio né Nem precisa pensar muito Passando pela porta Ela se depara com uma caveira Uns números E símbolos E é só associar uma coisa a outra Cada ponta significa uma quantidade É só puxar na ordem que está abaixo da caveira Muito simples Observação A partir daqui Não estamos mais na nossa realidade É como se essa entidade Tivesse o seu próprio espaço-tempo Após resolver o puzzle Uma porta se abre E por algum motivo O assassino do banheiro Nos mostra o seu passado O final de ele foi ao banheiro E alguns adolescentes Tacaram umas bombinhas de festa E acidentalmente O local pegou fogo O deixando desfigurado É aquela história né Olha o passado do vilão Em seguida Somos teletransportados Para um banheiro Super chique Onde tem até um garçom E sim Ele oferece mentas Passando pelo portal Que é nesse banheiro Roni aparece pendurado Pronto para ir descarga abaixo Literalmente tá E então Começa uma batalha Durante o confronto Roni consegue se salvar E agora É mano a mano Com diversas machadadas Conseguimos ganhar Na verdade Era o que parecia Essa entidade É mais forte Do que aparenta Ele literalmente Sai da privada Com tamanho anormal Ah é O seu ursinho Aparece tentando te salvar Mas isso É em vão O mesmo ursinho Tenta te acalmar Aparecendo no lugar Da cabeça do seu avô Mas né Enfim Eles conseguem sair Daquele mundo paralelo E voltam ao mundo real Mas ele Volta Com mais raiva Pronto para acabar Com os dois Ele está tão fissurado Que acabou esquecendo Que ele não tem poder algum Fora dos banheiros Do mundo real E morre E Acabou É pessoal Vamos lá É um jogo É um jogo cômico Ele até que é divertido Os puzzles Estão bem elaborados Bem gostosinho de fazer Para terminá-lo Demora uns 20 minutos É um jogo que de certa forma Bem feito E sim Eu recomendo E essa é a nota Que eu dei para ele Para quem me conhece Não será surpresa Que sou um ávido Consumidor de bananas Meu amor por bananas É muito mensurável Todo dia Às 22 horas Eu como uma deliciosa banana Não sei quando veio Minha paixão pelas frutas Porém Questionar o próprio gosto É como questionar A própria vida A única coisa que sei É que nunca me impedir De comer minhas bananas Exceto Claro 4 de junho De 1997 Quando deixei minha banana Das 22 horas Para meia noite E assim Começa Dei logo uma olhada No quarto Para ver se tinha algo Mas não Saindo do quarto E entrando no escritório Avistamos nosso revólver E nosso celular E lá vamos nós Borear a nossa banana Porém A banana Sumiu E onde ela poderia estar Ela aparece no escritório Do nada Não tinha ninguém em casa Tem alguém Em casa Óbvio Que eu preciso me defender Tem alguém querendo pegar Minha banana Enfim Fui em direção A cozinha E esse macaco Aparece E acabou Com ele Gritando Então Eu não sei Qual foi a ideia Do cara que fez o jogo Mas até que eu levei Um sustinho Quando o macaco aparece E no fim Aparentemente Ele estava muito cansado E surtou E é isso E não Eu não recomendo o jogo Minha nota É essa aí Bem diferente dos outros dois jogos John House começa diferente Com o Joe falando com você E resumindo Ele diz o seguinte Eu tenho um problema Quando vou dormir Eu fico Rolando E teve uma vez Que eu já quase acertei Meus vizinhos Eu fico muito perigoso Sua tarefa É não deixar eu sair de casa Ou rolar em cima de você Hum Pode ser mortal É Tá legal São três noites A primeira é a mais fácil A segunda é a média E a terceira é a mais difícil Para evitar que John Saia de sua casa Você pode mover os móveis Livremente Contando que ele consiga sair Caso haja um incêndio Então A melhor coisa a se fazer É deixar a casa toda bagunçada Na casa dele tem vários quartos E banheiro Sala Garagem Então dá para ser bem criativo E ele mesmo te dá umas tortas Para atraí-lo Caso a situação fique fora de controle Arrumando tudo Fui lá conversar com ele E disse que ele pode dormir Então anoitece Na primeira noite foi mais tranquilo Assim que ele começou a rolar Desci a escada E atraí ele com uma torta Assim ele não fugiria pela garagem E fiquei indo e voltando Desse jeito Eu consegui sobreviver A primeira noite Aqui eu tive que reorganizar tudo Pois seria bem mais difícil Ele está mais rápido E o tempo dura bem mais Eu realmente fiz um labirinto Mas eu também consegui sobreviver Essa daqui Foi mais sorte do que a estratégia Pois temos quatro tortas Os móveis já estavam bem preparados Já estava bom Eu tive que chegar Perto dele Para atraí-lo O problema É que as tortas acabaram Então quando eu achei Que estava tudo perdido Ele acorda Amanheceu Ele fica muito feliz Nos paga E começa a dançar Ah pessoal Eu me diverti muito Não é um jogo assustador Mas até que dá um certo Nervoso Entre aspas Infelizmente Não temos nada de diferente no jogo Para explorar Ler Ou algo do tipo Eu recomendo sim É um jogo divertido E essa é a minha nota E acabou Não fica triste Ó Olha Se curtiu Se inscreve aí Tem alguma opinião Comenta aí Leia todos os comentários Tamo junto Sempre E até a próxima Valeu